Olá, impressores, tudo bem com vocês? Seguinte, você vende criação de logo para o seu cliente? Você está satisfeito com o valor que você cobra por esse serviço? E você fica irritado quando um concorrente cobra muito barato ou até faz de graça se o cliente imprimir também? Se esse é o seu caso, acompanha esse vídeo. Bom, será que cobrar 50 para criar uma logo é o ideal? Então esse vídeo nós fizemos baseado nesse artigo que a gente já publicou no Portal Impressor. Se você quiser ler, vai na descrição, clica lá e lê tudo que a gente falou no artigo. Eu vou trazer novas ideias nesse vídeo, então acompanha os dois materiais. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, aperta se inscrever. E no final, se você gostar do vídeo, deixa seu joinha e comenta também um pouco da sua experiência, que quando você traz a sua experiência para cá, a gente consegue entender o que está acontecendo com o mercado, cria discussões, alimenta esse assunto para que a gente possa chegar num denominador comum para todos. Bom, serviço é uma coisa muito complicada. Não existe um preço de serviço. Cada um cobra pelo serviço aquilo que ele acha justo. Então, toda vez que eu vou falar de preço de impressão, preço de serviço de criação, eu sempre trago exemplos de outros mercados para que a gente pare para pensar e ver. Se isso acontece com outros mercados, também vai acontecer com impressão, com criação, e a gente tem que pensar e observar panoramas diferentes. Para esse caso, eu vou trazer o exemplo do mercado de hambúrguer, tá? Então, você tem, por exemplo, lá, McDonald's, Burger King, são marcas de fast food que vendem hambúrguer até menos de R$10. Você consegue comprar um hambúrguer lá por menos de R$10? Às vezes, tem promoção que você compra até R$2. E você tem as hamburguerias artesanais, que toda a cidade tem. É uma moda, inclusive, você ter esse hambúrguer diferenciado, que tem valor agregado junto, e o hambúrguer chega a custar R$30, R$40 só o hambúrguer. E quem está certo? Quem está errado? Eles devem se unir para discutir que o preço do hambúrguer tem que ser o mesmo para todos, para que não prostituam o mercado? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Isso eu vejo muito nos grupos de WhatsApp, de Facebook, de pessoas falando, olha, não pode cobrar logo barato, a gente tem que se unir, a gente tem que cobrar uma tabela de preço única. Mas não é assim, cada pessoa entrega um valor agregado diferente. O valor agregado, por exemplo, do McDonald's, do Burger King, fast food em geral, é comida rápida. Então você vai lá pagar por um valor, e rapidamente essa comida já está na sua mão. E isso faz com que você compre barato, coma rápido, e resolva seu problema ali na hora. Por outro lado, quando você vai comer um hambúrguer artesanal, ele é feito de um mix de carne, a pessoa faz na hora, tudo é frito, cortado, produzido, o pão é especial, os molhos são especiais. Então existem outros custos, outras coisas envolvidas, que justificam o preço ser mais caro. Então não tem como a rede de fast food, e o pessoal da hamburgueria artesanal, se juntar, e discutir um preço comum de hambúrguer para o mercado. Porque apesar de ser hambúrguer, são produtos completamente diferentes. Então a mesma lógica tem que ser aplicada, quando a gente faz um serviço de criação. Você tem o design, você tem o publicitário, você tem o cara que aprendeu sozinho, você tem a pessoa que aprendeu sozinha, e está começando agora, você tem a pessoa que já tem experiência, muito portfólio, muitas histórias para contar, muitos clientes, cada um desses vai ter um preço diferente para cobrar pelo seu serviço. Então não dá para igualar, porque se você pega e bota um preço médio, quem é de alto nível, que cobra caro, porque tem valor agregado, vai achar ruim porque o preço caiu. E quem começou agora, que está aprendendo e consegue entregar produtos, óbvio, mais simples, mais baratos, mas que atendem uma necessidade local, de um pequeno negócio, de um microempreendedor individual, que precisa de um logo, de uma coisa muito simples, vai ficar muito caro para ele cobrar aquele serviço. Então você tem realidades diferentes, cobrando preços diferentes, porque entregam produtos diferentes. É logo? É criação de identidade visual? É. Só que cada uma está entregando coisa diferente, igual hambúrguer. É hambúrguer? É. Só que o artesanal entrega uma coisa, a rede de fast food entrega outra. E está tudo certo. Ninguém é melhor ou pior que o outro. O que existe, na verdade, quando a gente discute de preço, se você está, nesse momento, achando ruim o preço que está sendo praticado no mercado, ou o seu preço, você não está satisfeito, você não achou uma maneira satisfatória de cobrar o preço que você queria, ou não sabe se está muito caro ou muito barato, tudo isso passa por uma estratégia de mercado. Ou seja, você não planejou o seu negócio. Quando você planeja o seu negócio, e você sabe quais são os produtos que você vai entregar, os serviços que vão vir agregados a esse produto, quem são os seus clientes, são clientes de baixa renda, de média renda, de alta, que compra valor agregado ou não, ele quer uma coisa muito rápida, muito simples, para resolver um pequeno problema. Quando você cria uma estratégia, você olha para o seu produto e para o mercado e consegue começar a descobrir qual é o preço que você tem que vender do produto que você está afim de fazer para o mercado que vai comprar aquilo. Então, não adianta, por exemplo, você fazer um produto de criação de logo muito refinado, muito cheio de detalhes, de informação, de estudo, de conceito, de cores, e tentar vender esse produto para o mercado local, local, de bairro, porque ele não paga. Então, é incompatível, não adianta. Você tem que adequar o produto para o mercado local. Ele vai comprar uma criação de uma marca, uma coisa mais simples para colocar no Instagram, logo o preço vai ser mais barato também. Então, a criação da estratégia é muito importante e você precisa aplicar ferramentas de gestão, como uma modelagem de negócios. Se você não sabe fazer modelagem de negócio, tem na revista uma passada número 10, o passo a passo de como fazer uma. Eu vou deixar o link na descrição. E você também pode fazer testes. Se você ainda não sabe, você já sabe qual é o produto, você já sabe qual é o mercado, mas você ainda não sabe quanto cobrar, faça testes. Eu mesmo fiz isso várias e várias vezes. Então, cobra um produto bem baratinho. Faz lá uma criação de logo, cinquentão, que é o título do artigo que está lá na descrição. Se você cobrar 50 reais e der muita gente, provavelmente ele está barato. Aí você passa a cobrar 100, deu a mesma quantidade de gente, você vai subindo. Quando você subir num valor, e isso principalmente para quem está iniciando, se você é publicitário, designer, e está ouvindo eu falar isso, isso não se aplica a você. Você tem que fazer um planejamento de negócio mais estruturado, porque o seu produto é de alto nível, é outra coisa. Então, quando você vai subindo preço e vai tendo gente, vai tendo cliente, significa que você pode subir um pouco mais. E quando você sente que você subiu o preço e começou a cair a clientela, provavelmente aquele público já não está afim de pagar aquele preço. Então, é um teste que você vai subindo, vai baixando até você achar o ponto médio, que não é nem tão barato para o seu público e nem tão caro para o seu público mais uma vez. Tá bom? Então, eu espero que esse vídeo traga para vocês reflexão sobre o mercado. Não dá para criar um produto com preço único. Pessoas precisam de criação de logo, vários negócios, várias pessoas precisam disso. e você tem vários preços para poder cobrar e vários serviços para poder entregar. Então, eu queria trazer isso como uma reflexão. Eu sei que é muito polêmico o assunto, vai ter deslike aqui, vai ter gente reclamando dessas opiniões, mas não tem problema. O intuito aqui é trazer ferramenta, trazer luz a essa realidade que a gente possa, nos comentários e em futuros vídeos, discutir sobre isso. Tá bom? E peço mais uma vez, se você chegou até aqui, inscreva-se no canal, compartilhe sua experiência conosco. E se você gostou mesmo desse vídeo, além de se inscrever, deixar o joinha, pega o link, compartilha nos grupos que você conhece. Vamos alimentar essa discussão, porque se chegar coisas novas, eu vou criar vídeos novos e a gente vai alimentando essa informação, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho